Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Monique se mostra fiel a Deus Na redação do telejornal, Rodrigo analisa o vídeo e fala sobre os quatro cavaleiros do apocalipse César chega e pede para Arthur não publicar o vídeo Ariella fica empolgada com os ideais de Ricardo Luca fala sobre seu passado Dylan marca um encontro misterioso Benjamin encontra André e Brenda e diz que irá passar uns dias no Rio Angela chega ao hospital e provoca Estela Sabrina pede carona a Tiago para ir ver Felipe Noah apresenta a menina Esther para Hannah Aconselhado por Zoe, César permite que Arthur divulgue o vídeo do serial killer Ansiosa, Thalita espera por Dudu Guto procura por ela Thalita recebe o dinheiro das joias Natália marca um encontro de César com o delegado Alencar Thalita chega atrasada e Wallace divulga as fotos Robson vê a moça chegando atrasada e pega o dinheiro no local combinado Thalita chega na praia e se desespera ao ver que os amigos receberam seu nude O que é 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 que é